Troste! É, gente! Bernardo SC Vai descendo, descendo E eu que tô no plantão Vai bebê, bebê, descendo Sarraxota no perdão Vai descendo, descendo Joga, joga esse bondão Vai descendo, descendo Vai descendo, descendo Sarraxota no perdão Vai subindo, subindo Botou de canha na mão Vai descendo, descendo Sarraxota no perdão Vai descendo, subindo Joga, joga esse bondão Bernardo SC Com essa calcinha rosa Cê tá maravilhosa E bola, senta na pica Que te deixou gostosa E bola, senta na pica Que te deixou gostosa E bola, senta Ela vem fazendo a posição E eu já entrei no clima Ninguém dá-se Tira ela de cima Ninguém dá-se Tira ela de cima Cash, pega Cash, pega Pra ter prazer na posição E eu já entrei no clima Ninguém dá-se Tira ela de cima Ninguém dá-se Tira ela de cima Ninguém dá-se Tira ela de cima Ninguém dá-se Tira ela Ninguém dá-se Tira ela de cima Ninguém dá-se Saber bem Que nesse game Eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida Esteja ciente D.J. Bernardo SC Eu rebolo sim De um jeito que Eu não quero Se minha boquinha Faz coisas que Somente não Esquece Eu rebolo sim De um jeito que Eu não quero Se minha boquinha Faz coisas que Somente não Esquece Eu rebolo sim De um jeito que Eu não quero Se minha boquinha Faz coisas que Somente não Esquece E que minha filha para de ficar mandando mensagem pra ele Porque ele tem família, eu não vou falar com você de novo não Aqui, se garante querida, se garante que ele ama é amante Vive me ameaçando, passo e jogo a piada Mas você não sabe que você quer mal amado Foi mal amado, é o caralho tá achando que eu tô moscando Pro meu marido mensagem já tá mandando Contigo não tem conversa, não sabe o que tá falando Não tô mandando mensagem, ele que vive me ligando Não vai passar batida, acho que eu tô de brincadeira Se eu trompar na rua vai ser surra de madeira Se eu trompar na rua vai ser surra de madeira Falando que vai bater, falando que vai me agredir Mas cachorra que muito late, eu não consegui me ferir Cachorra que muito late, eu não consegui me ferir Oi, me chamando de cachorra, não sabe o potencial O cara que era seu hoje, ele é meu atual O cara que era seu hoje, ele é meu atual Sei que eu perdi meu poder, de mulher filho Mas é na minha cama, e ele vai ao som Mas é na minha cama, e ele vai ao som Aí Nathan, essa é a praga hein Vamos aqui virar bicho